A discussão sobre restaurantes, bares e casas noturnas abrange toda Porto Alegre. A Cidade Baixa é o local onde existem a maioria desses estabelecimentos. Desde o ano passado, a Prefeitura vem fazendo blitz na região, se tornando mais intensiva após a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. É que a gente tem que primeiro focar sobre a vida. Quando os usuários das casas noturnas enxergavam os garçons, enxergavam a mulher do dono da casa na caixa, os filhos ajudando a servir, eles ficavam tranquilos de que nada iria acontecer, que nenhum fogo iria acontecer, que nenhum desastre iria acontecer. Então, quando a gente viu que não estavam adequadas e que corria um risco e que tinham que se adequar, que nos perdoem os homens que ganham dinheiro com a noite, porque agora com a casa deles revitalizada, reinaugurada, com tudo do incêndio em dia, eles vão ganhar muito nas visitas que eles vão receber em maior número. Se a casa tem um problema gritante, não tem uma saída de emergência, ou é revestida de um material inflamável, é claro que isso tem que ser investigado, tem que ser regularizado. Agora, não é o caso da maioria que eu estou vendo que está sendo fechada. Estão sendo fechadas porque as casas nunca tiveram alvará, trabalhavam já ou com liminar ou com alvará provisório, e isso tudo caiu por terra, foram caçados depois desse episódio de Santa Maria. Por isso, eu acho que esse fato de Santa Maria, apesar de ser gravíssimo, ele não representa a realidade da maioria das casas noturnas de Porto Alegre, de forma alguma. Para que os alvarás fossem concedidos, era preciso passar por um sistema burocrático complexo, que mostrou-se ineficiente. Não havia uma comunicação ágil entre as secretarias. Durante todo esse trabalho, nós percebemos que em um determinado ponto da prefeitura, demorava demais o encaminhamento do alvará, principalmente no que era relativo a obras, e a parte que a Secretaria de Obras vê de prevenção de incêndio, que é uma parte da prefeitura, da Secretaria de Obras. Para tentar agilizar o problema, a prefeitura criou uma força-tarefa que fiscaliza, e outra que libera o alvará. Vão permanecer essas comissões. E uma terceira força, que aí vai ser temporária, que é para fazer as novas leis junto com a Câmara dos Vereadores, e até com a Assembleia, porque tem muita coisa que é do tipo estadual, como o bombeiro, por exemplo. O fechamento de casas noturnas tem gerado opiniões diversas em vários segmentos da sociedade, principalmente entre músicos, empresários e frequentadores de casas noturnas da Cidade Baixa. Até agora, a força-tarefa não regularizou os lugares. A maioria dos lugares continuam com problemas em relação às atividades, não problemas necessariamente de segurança, mas ainda existem restrições nos alvarás, das casas noturnas e bar e restaurante com música, que não se adequam ao que está previsto. Eles entram com o processo na SMIC para alterar suas atividades, a descrição das suas atividades nos alvarás, mas ainda passam por toda uma humorosidade, toda uma burocracia para esse alvará realmente talqueio. O que falta, na verdade, hoje é apoio das secretarias, né? E a gente precisa de tempo também para poder se legalizar. O episódio daquilo foi a munição que a caretice, que o poder público, que os burocratas da cultura precisavam para agir como estão agindo, né? Nesse momento, principalmente as casas noturnas têm algumas fechadas, né? Como é que esses proprietários vão conseguir se regularizar também sem estar trabalhando?